A história dos 10 guerreiros lendários que salvaram o Digimundo há muito tempo, está prestes a renascer. Digimon 4 Vem sentir a emoção com o coração pegando fogo até o horizonte, você voará, vem. Quero aquela sensação de bem estar saindo do meu peito, eu querendo mais, quero ir mais além. Sim, tudo lá vai começar, tudo aquilo que eu sonhei um dia vou conseguir, vou mostrar. E no simples toque de magia explodirá. O futuro, te asseguro, é bem mais que o fim do jogo. A luz que você segura tem poder de fogo. O poder está nos olhos a brilhar, o destino está em jogo. A coragem sem limites tem poder de fogo. Seguindo seu caminho, com o Digimon. Seja sempre o melhor, com o Digimon. Não pense estar sozinho, com o Digimon. Você não está só.